Essa é pra você Não quer saber, eu nem ligo, é bom desse jeito Tu quer bloquear minha cara, mas cê vai entrar em desespero Eu saio fora da sua intolerância Tu vai à loucura e faz pirrado igual criança Nem lembro de você e muito menos do seu jeito Tu é filantre, quer cobrar respeito Hoje eu acordei feliz, que alegria Eu sonhei que da minha vida tu sonhinha Quero que tu vá, vá no meu lugar Quero que se foda a sua vida A puta que pariu, ainda não sumiu Mas se mete o pé logo pro inferno Quero que tu vá, vá no meu lugar Quero que se foda a sua vida A puta que pariu, ainda não sumiu Quero que se mete o pé logo pro inferno Não quer saber, eu nem ligo, é bom desse jeito Tu quer bloquear minha cara, mas cê vai entrar em desespero Eu saio fora da sua intolerância Tu vai à loucura e faz pirrado igual criança Nem lembro de você e muito menos do seu jeito Tu é filantre, quer cobrar respeito Hoje eu acordei feliz, que alegria Eu sonhei que da minha vida tu sonhinha Quero que tu vá, vá no meu lugar Eu quero que se foda a sua vida A puta que pariu, ainda não sumiu Mas se mete o pé logo pro inferno Quero que tu vá, vá no meu lugar Eu quero que se foda a sua vida A puta que pariu, ainda não sumiu Mas se mete o pé logo pro inferno Eu quero que se foda a sua vida 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 Obrigado.